Fala meu amigo, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Maiko e no vídeo de hoje aí eu quero ensinar a vocês como é que eu faço o tapa-furo para estar escondendo cabeça de parafuso. Na minha situação, na grande maioria das vezes, eu uso para esconder parafuso de pergolado. E você que trabalha com madeira mais nobre, como Itaúba, Kumaru, Ipê, Garapeira, você sabe do grau de dificuldade que é você conseguir encontrar um tapa-furo na medida da cabeça dos parafusos que você usa, que geralmente são parafusos grandes, para poder estar fazendo o acabamento dessas peças. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa espécie, essa cavilha, quase um cabo de vassoura pequeno, para eu poder estar usando como tapa-furo. E para isso, a gente vai estar utilizando as seguintes ferramentas aqui, materiais na verdade, né? Primeiro, a broca que você vai escariar. A minha, no caso aqui, tem 10 milímetros de diâmetro. Você vai pegar uma broca que seja ligeiramente maior que é só a broca. Então, uma porca maior que é só a broca. A minha, no caso aqui, o diâmetro interno do furo tem 11 milímetros. Ok? E o meu estoquinho de madeira, inclusive eu peguei da mesma madeira que eu vou trabalhar, que é Itaúba. Ok? Ele está com um quadradinho perfeito de 12 por 12 milímetros. Então é isso que você vai precisar de início. Agora vamos dar o segundo passo aí para a gente poder estar iniciando esse serviço aí. Com a porca em mãos, a gente vai fazer vários rasgos no sentido contrário aqui da porca, na parede da porca aqui. Só um detalhe. A minha porca tem 11 milímetros. Eu não vou fazer o rasgo superior à metade dela, porque senão ela vai ficar frágil. Tá ok? Eu vou estar utilizando uma esmerilhadeira com um disco de corte de metal. É o mais fino possível que eu conseguir encontrar. Tá? Mas você pode estar usando um arquinho de serra de metal e fazendo os rasgos aqui. Eu vou fazer uma sequência de 10 cortes. de um lado e do outro da peça. Tá ok? Mas é claro, se você conseguir fazer mais cortes, melhor ainda, mais fácil é para você ter o resultado final depois. Tá? Então agora eu vou fazer esses cortes aqui. Bom, depois que você fizer os cortes, você vai ter algo parecido com isso aqui. Eu falei anteriormente no vídeo que eu ia tentar fazer, ia fazer 10 cortes, mas eu consegui fazer mais aqui. Quanto mais você fizer, mais fácil fica para você. Só que é bom não fazer tão próximo, que senão ele vai acabar quebrando a hora que você estiver entrando com um pouquinho de madeira. Agora, vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, que torna um pouquinho mais fácil o trabalho. Na ponta da peça, do quadradinho de madeira aqui, eu deixei arredondado. Que a hora que eu estiver entrando com ela, ela já vai centralizar sozinha. Ok? Daí desse outro lado, o mandril da minha furadeira não é grande o suficiente, então eu tive que diminuir um pouco para poder entrar aqui. Tá ok? Agora, para a gente poder dar continuidade, o segredo é que você esteja com a peça bem presa no mandril e a porca bem presa. Se você vai prender numa mesa onde você vai prender, aí eu já não sei. Eu vou estar utilizando uma morsa. Tá ok? Mas lembre-se, prende bem que se acontecer de quebrar, pode acabar te machucando. Então, eu vou prender bem essa peça e já mostro para vocês eu furando aqui, passando a peça ali. Então, eu já fiz um furo aqui, só para testar, para ver se estava bem firme, para poder filmar também, para não passar vergonha. Então, vamos lá. Você vai prender bem a peça aqui no seu mandril. Pode apertar bem forte. Ok. Mais um teste. Você viu que ela está balançando, tá? Ela só vai firmar a hora que a gente começar a furar aqui, atravessar lá na porca. Para entrar com ela, você vai entrar com ela bem devagar, acelerando bem aos poucos, ó. Beleza? Ó, agora ela está parando de balançar. Agora você pode entrar com ela para fazer o mini cabo de vassoura. Bom, depois de tudo isso feito, você viu que eu vou fazer o mini cabo de vassoura. que tem um pouquinho de grau de dificuldade, é claro também, né? Você vai ter que aplicar um pouquinho de força para você poder furar. Você vai ter um resultado parecido com isso daqui. É claro que essas dimensões aqui atendem a minha necessidade. Você pode fazer com a porca maior, a porca menor, isso aí vai de acordo com a sua necessidade. Vou mostrar aqui mais uma vez. Agora, detalhe, vamos mostrar o funcionamento também. Ó, eu vou fazer uns furos aqui, ó. Como se fosse um furo do escareamento. Tá aqui, ó. Quatro furos. Fiz quatro furos aqui na peça. Agora, mostrar para vocês, aproveitar e mostrar uma outra técnica que eu utilizo. Eu faço assim, ó. Eu apoio a peça aqui, bato aqui em cima. E paro um pouquinho antes de chegar no fundo. Isso aí você vai pegar com o tempo a tua medida. E daí, eu corto ela acima. Pode usar um serrote, uma multicortadora, alguma coisa assim, ó. Fiz o corte, deixei até cair a peça. Daí, você vai perceber que ela ficou sobressalente ali. Daí, eu venho com o martelo. E coloco até ela ficar certinha. Isso me poupa tempo, porque eu não preciso ficar lixeando a peça ali. Já sai, já acabado. É só eu passar a tinta para dar o acabamento. Vamos aproveitar que eu deixei cair aquela lá. Eu tenho outra de amostra aqui já. Vou fazer mais uma vez. Bati um pouquinho, parei. Deixei sobressalente. E bato até ficar retinho. O bom de você ter escolhido a mesma madeira, a hora que a madeira começar a oxidar, ela vai ficar no mesmo tom. Só se a pessoa realmente quiser achar o furo, onde tem o furo dos parafusos. Beleza? Então ficou essa dicasinha aí. Vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Larga aquele joinha. Curta e compartilha com teus amigos aí. Tá? Isso ajuda bastante a gente. Um abraço, até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau! 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 Tchau.